Pessoal, vamos falar sobre a compra dos blindados que foi suspensa por um desembargador do TRF-1 com base no que o desembargador disse que o Brasil não precisa de blindados. O Brasil não precisa de blindados, não tem que comprar blindados. Vamos entender esse assunto, afinal, o desembargador é militar, ele sabe como é que funciona a área militar. Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Paulo Assis, Quemário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, nesse finalzinho de ano, o Bolsonaro estava planejando dar um presentinho para as Forças Armadas e fez uma licitação para comprar, fez uma compra de 4,9 bilhões de reais. Isso aqui seria o máximo que poderia chegar. O valor do contrato mesmo era 3,3 bilhões. Mas como é comum nessas compras militares, isso pode chegar a valores maiores se tiver cooperação, transferência de tecnologia e coisa e tal. Então, foi autorizada a compra de um total de 221 unidades do modelo Centauro 2. Então, o contrato de 98 viaturas faz parte da primeira etapa de negociação, e daí poderia ter outros e coisa e tal. E, bom, enfim, o que aconteceu? Uma pessoa que é até ligada ao PT entrou com uma ação questionando essa compra e o desembargador deu uma liminar proibindo a assinatura do contrato, suspendendo a assinatura do contrato. Não é uma decisão definitiva. Isso ainda vai ser avaliado pelo próprio desembargador, ainda vai ser avaliado pelo pleno lá do TRF1, mas, em princípio, está suspenso. E, como vocês sabem, estamos no final do ano, já é dezembro, então é muito provável que a decisão final acabe saindo só ano que vem. Ou seja, basicamente, essa compra subiu no telhado. Agora, exatamente como foi essa decisão do juiz? Olha só que coisa curiosa, né? Ele disse aqui, ó, não existe cheque em branco conferido à autoridade para agir de forma livre e desarrasoada. Acrescentou que o poder é limitado e instrumental serviente a uma finalidade normativa. O que ele está dizendo? Que o Bolsonaro não poderia comprar esses tanques, o exército não poderia comprar esses tanques, porque, para comprar isso, ele teria que ter uma razoabilidade, teria que ter uma informação, uma necessidade real e coisa e tal. Agora, sabe o que é o curioso dessa história? É porque, repara, quando o juiz diz que o presidente tomou uma decisão errada, que é uma decisão que é a competência do presidente, o presidente que decide compra de equipamento militar para o exército. Quando ele diz que o presidente tomou uma decisão errada, ele está tomando a decisão para o lado dele. Então, se da mesma forma que a autoridade não tem cheque em branco para agir de forma livre, ele também, o juiz também não tem cheque em branco para agir de forma desarrasoada, de forma livre, à vontade, conforme ele queira. Isso aqui é claramente uma politização da decisão. O cara quer proibir o Bolsonaro de comprar os tanques, então ele tomou a decisão. Se o Bolsonaro não tem um cheque em branco, em tese ele tem, porque ele tem o direito, pela Constituição, de decidir esse tipo de coisa. Se ele não tem, você também não tem. O juiz também não tem a decisão de parar esse negócio. Então, é um absurdo isso daí. E aí ele fala que é o que consta a todos, a única guerra que está a se enfrentar nesse momento é travada contra a Covid-19. O que tem Covid-19? Já acabou Covid-19, né? Que permanece e recrudece no atual momento, e então tem que investir, isso é na saúde. Meu amigo, você acha isso? Faz o seguinte, se candidata a presidente, ganha a eleição, e aí você vai decidir onde é que vai gastar as coisas. Você não tem o direito de exigir esse tipo de direcionar você pra onde é que vai a verba. A Constituição determina que quem direciona pra onde vai a verba é o presidente da República. Então, olha, repara o absurdo, né? Como é que a politização da justiça chegou a um nível que os caras se acham no direito de dizer Ah, não, o presidente não pode tomar essa decisão. Eu estou tomando a decisão por ele. Isso, ele está seguindo isso por quê? Porque começou isso com o STF. O STF começou dando esse exemplo de politização absurda, abriu caminho pra esse monte de decisão absurda dessa forma, né? Então, realmente é triste esse tipo de situação, é uma pena, o exército vai ficar sem os tanques, porque acho muito pouco provável que consigam reverter isso a tempo de assinar ainda no mandato do Bolsonaro, e com isso o juiz vai sentar em cima da decisão dele, não vai deixar andar esse processo, só tem que segurar 15 dias, e daqui a pouco entra o recesso judiciário, e daí ninguém mexe mais nisso, enfim, subiu no telhado, né? É uma pena isso e um sintoma muito ruim de pra que lado tá indo o judiciário brasileiro, numa situação realmente de tomar as decisões, eles mesmos, um juiz que não é militar, que não entende a necessidade militar, que pra ele a única guerra é a Covid, mas que guerra é essa? A Covid já acabou, ninguém mais se importa com isso, e ao contrário, né? Quem garante que realmente isso não é necessário pra uma guerra no Brasil? A preparação do exército, a preparação de cadetes, a preparação de recrutas do exército, né? Enfim, é realmente uma situação que eu diria que é terminal pra democracia brasileira, é uma coisa realmente que eu diria que se não for feito alguma coisa com o judiciário brasileiro, essa coisa, esse negócio não vai muito longe, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.